O Matheus Abdala perguntou uma coisa sobre o sistema e resistência. Por que o sistema não oferece resistência? Parece que se tem alguma sombra, por exemplo, ele fala no Maitai, ou outros antemarsiais tem uma sombra, tem um contato, tem um sparring. Matheus Abdala, algumas escolas fazem sparring, ou seja, tem escola que luta, põe um capacete, põe luva e luta e tal. Ou seja, isso é uma coisa comum, não é toda escola, algumas escolas tem outras não. É uma questão aí do instrutor, mais do que da arte marcial. Nós temos sim, na prática geral, que a maioria das pessoas vem em seminários, filmagem de seminário ou de aula, não é normal, não tem muito isso. Mas nós temos sparring sim. Na minha escola, a gente faz alguns sparring, mais rápido, mais devagar, depende do nível do aluno, para os instrutores vai sim. Nós temos sparring na formação, na parte de instrutor, que é obrigado a aprender um pouco de contato. A gente tem soco e encosta no outro, ou seja, vai dependendo da prática. Ou seja, tem sim contato, nem todo mundo colabora, não é uma arte muito colaborativa.